Salve, salve! Iniciando a tua semana com mais um Radar aqui pela TVE. Hoje a gente preparou um monte de coisa bacana para animar a tua véspera de feriado. Temos entrevista aqui, duas meninas que vão fazer parte da Marcha do Orgulho Crespo que acontece amanhã aqui em Porto Alegre. Mas agora a gente inicia o som da Aerogramas. Tchau! 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 Sempre aqui Tchau! Eu me vendo, cuidando de ti Sempre aqui No caminho, cuidando de ti Muito bom, essa é a Aerogramas Os meninos são lá de Santiago Vieram de longe, hein, rapaziada? Isso aí Sejam bem-vindos ao Radar Eles vão fazer a nossa trilha sonora do programa de hoje Agora eu estou recebendo aqui a presença da Iris e também da Débora Tudo bom, meninas? Tudo bem, Sassai? Olá, tudo bem? Tudo bem As meninas estão aqui para falar sobre a segunda edição da Marcha do Orgulho Crespo de Porto Alegre A qual eu me identifico muito Já vou dizer, tipo, cara Que bom o convite, né? Por que será, né? Por que será? Então, a Marcha do Orgulho Crespo, para quem não sabe Ela começou, acho que em São Paulo, no ano passado, né? E é um movimento que tenta resgatar a identidade, a autoestima, o combate ao racismo O empoderamento da mulher Tudo isso está dentro dessa Marcha também, não está, meninas? Isso aí A gente está realizando a segunda edição da Marcha aqui em Porto Alegre Ano passado a gente realizou nesse mesmo período E o objetivo é esse É fortalecer a nossa ancestralidade A nossa identidade enquanto mulher negra E valorizar a estética negra enquanto um ato político Tá certo E ano passado, como é que foi a experiência de vocês? Como é que foi? Iris estava lá ano passado, participou também Como é que foi? Foi bem incrível, posso dizer A gente começou com um movimento de quatro pessoas aqui de Porto Alegre, né? Na rede social mesmo Vamos se juntar, vamos fazer, vamos ver como é que fica Chegou na hora, para a nossa grata surpresa Foi bem emocionante, eu posso dizer Muita mulher empoderada Muita mulher mostrando a que veio E querendo mostrar que não existe padrão A gente é como é, a gente se aceita A gente está aí, a gente consome A gente quer visibilidade A gente quer a aceitação de como a gente é A gente costuma dizer que a nossa meta É que 100% das mulheres saibam Que elas são lindas como elas vieram ao mundo Perfeito Porque a gente não tem que se enquadrar A um padrão social que nos é imposto Não tem que se dobrar as exigências estéticas Do mundo que não é o mundo que a gente vive É um mundo que a gente vive E temos que assumir ele A gente tem a liberdade A gente quer mostrar que se tem a liberdade De usar o cabelo o que quiser Mas a gente ouve muitos relatos Muita gente nem sabe como é o seu cabelo natural De tanto que isso é imposto Desde que tu é pequena Quando tu começa a cuidar da estética Se conhecer como menina A menina negra A maioria das meninas negras Elas querem ter o cabelo liso Com 5, 6 anos Elas pedem escova Relaxamento Progressiva Isso não é uma coisa que uma criança possa querer Mas ela quer se enquadrar No que ela está vendo na televisão No que a mídia mostra E as vezes os pais também Tentam espichar o cabelo da menina E se prendem E deixam sempre preso Fica aquela coisa sempre preso E é necessário a gente entender Que isso traz danos à saúde a longo prazo Também Aos processos químicos Nos cabelos das crianças Queimaduras Enfim Coisas que a gente Se reconhece Enquanto história Porque todas nós passamos por isso E quem está fazendo parte Junto com vocês Dessa caminhada O movimento negro aqui de Porto Alegre Está engajado Como é que está? Quem está fazendo Organizando E quem está participando Mais diretamente A comissão é formada Por três meninas Eu A Iris E a Suelen Que não pôde estar presente hoje A gente tem parcerias De vários movimentos Mas assim Enquanto o movimento Orgulho Crespo Somos só nós três E a gente conta com a parceria Dos movimentos Jovens Dos movimentos negros independentes Movimentos mais conservadores De Porto Alegre Para fortalecer junto com a gente Nessa caminhada Deu tão certo Que a gente já faz parte Da programação Da Semana da Conscientização Negra Aqui no Estado Porto Alegre Sim Já vai abrindo Porque já na outra semana Já é a semana Da consciência negra Mesmo sem o feriado A gente ainda tem a nossa semana Que a gente se engaja Tem muito projeto Tem muita coisa bonita Muita coisa acontecendo Mesmo nessa semana Sim A partir do dia 20 Oficialmente já se tem Em Porto Alegre Eu acho que é uma das únicas capitais Que tem oficialmente Se eu não me engano É A programação O dia da consciência negra Tem o dia Mas não é feriado Não é feriado ainda E algumas capitais Já é feriado Sim E cabe salientar Que a Semana da Consciência Negra Apesar dos movimentos negros Inclusive nós A gente não se dedicar Unicamente ao novembro A gente trabalhar O ano todo Fortalecendo essas questões A Semana da Consciência Negra Ela vai iniciar No dia 14 E vai até o dia 20 Ah, perfeito Com várias atrações Manifestações culturais Que vão estar ocorrendo No Largo Zumbi dos Palmares Legal E a marcha Do Movimento Crespo Vai ser então Na Redenção Ali no Largo Expedicionário Isso A gente Amanhã E tem uma caminhada Vai passar por onde? Isso A gente sai Mais ou menos 15h30 A gente sai Do Monumento Expedicionário Pega João Pessoa Para pegar Loureiro da Silva Em direção Ao Largo Zumbi Ao Largo Zumbi dos Palmares Lá a gente vai ser recepcionado Com música Feira Afro Várias coisas acontecendo Vários movimentos vão estar lá também Dando sua contribuição Para o espaço E para o dia Então a gente faz esse percurso Ocupa a Redenção Mas também ocupa O Largo Zumbi dos Palmares Que para a gente é bem emblemático Bem significativo Que legal Meninos Parabéns pela iniciativa Vamos deixar o convite então Para todo mundo que está em casa Não precisa ter cabelo cresço Pode ter cabelo liso É importante salientar essa questão As pessoas às vezes perguntam Mas eu tenho cabelo liso Mas eu sou branco Mas não Gente É para fortalecer A gente quer Quanto mais pessoas Possam debater sobre isso Melhor né E se a gente tem Uma pessoa branca Do nosso lado Que nos reconhece Com as nossas diferenças Melhor ainda né Nos aceita né Aceitação é o principal Fica o convite tá Agora amanhã 15 Amanhã dia 15 De novembro Às duas e meia A gente começa a concentrar Vai ser de lá em torno de 15 e 30 Para chegar no Largo Zumbi dos Palmares Está todo mundo convidado Vai ter muita coisa legal Vai ter música Vai ter dança Vai ter manifestação cultural Pintura de rosto Vai ter feira Então fica o convite Para quem estiver aí no feriado E quer nos dar uma força Nos apoiar Estão convidados E a alegria que sempre acompanha O povo negro Onde ele vai Com certeza Não é Um sorriso negro Um sorriso negro também Obrigado gurias Valeu A gente agradece pelo espaço Valeu Muito obrigado mesmo A gente vai para o intervalo Na volta tem mais aerogramas Aqui no Radar Onde ele vai para o intervalo Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Desvende esse mistério, volte aqui Isso vai te fazer melhor, vai por mim Quero te esquecer e te conhecer Tudo de novo Quero te esquecer e te conhecer Tudo de novo Você se perdeu no mundo, não mais saiu E dessa gente que ficou, não resistiu Quero te esquecer e te conhecer Tudo de novo Quero te convencer a se perder Tudo de novo Tudo de novo Quero te esquecer e te conhecer Tudo de novo Quero te convencer a se perder Tudo de novo Tudo de novo Quero te esquecer e te conhecer Tudo de novo Quero te esquecer Quero te esquecer e te conhecer Quero te esquecer e te conhecer Lá na região de vocês Com o matinê do rock Tá rolando ainda? Tá, cara O matinê a gente fez duas edições E aí tá organizando a terceira aí Que a gente tá participando agora do selo da Web Discos Que é uma produtora independente do interior do Rio Grande do Sul E aí com a ajuda da produtora a gente tá montando o terceiro matinê Que vai ser maior do que... Qual é o objetivo do matinê? O que vocês pensam com o matinê assim? Cara, o matinê era uma festa diferente pra gente fazer em Santiago As festas normalmente em todos os lugares são festas Ainda mais de rock, são festas à noite que vão à madrugada E a gente queria fazer uma coisa diferente Começar a tarde, o início da tarde, metade da tarde E até a meia-noite e aí com bandas E aí depois o pessoal ficava cantando, fica dançando Fica aproveitando a festa depois das bandas, sabe? Que a gente consegue aumentar a festa deles Legal, essa semana vocês vão estar passando por Santa Maria? Isso aí, cara Onde é que vocês vão estar tocando lá na quinta-feira? A gente vai tocar na quinta no Moto Garage Lá em Santa Maria A partir das 10 horas lá Tá todo mundo convidado, quem quiser ir Legal E semana passada a gente tocou aqui no Panamá, cara Ah, no Panamá, que legal Ali o bar da rapaziada da Vera Louca É isso aí, desguriça Desguri o Mumu, aquela rapaziada sangue boa Olha, comeram o Mumu ali do lado? Não comeram o hambúrguer? Sim, olha o Moecano lá atrás Sim, sim, comeram Óbvio Tá certo, galera Bom, vamos de som então? Vamos, vamos, claro, cara Vamos nessa então Vamos encerrando? Galera, muito obrigado pela presença Antes de encerrar a gente vai encerrar com o som de vocês Valeu, valeu, valeu Quando estiverem por aqui Passem aqui no radar, aqui por Porto Alegre, tá bom? A gente que agradece, cara Muito obrigado mesmo E é isso aí Quando quiser a gente tá aí Beleza, beleza Vamos encerrando por aqui Bom feriado pra todo mundo E a gente tá de volta ao vivo na quarta-feira Tchau 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 Te vi sozinha de novo Cara de poucos amigos Se contigo uma dose de álcool e frustração E se não há duvada Tu bater na minha porta de novo Eu te juro que eu perco a língua no trevo E entro no teu jogo Então você quis perder E quis enlouquecer Eu disse um pouco do bem Meu bem, pode crer Você vai entender Então você quis beber E quis enlouquecer Eu disse um pouco do bem Meu bem, pode crer Você vai entender Até o amanhecer Te vi sozinha de novo Cara de poucos amigos E contigo uma dose de álcool e frustração E se na madrugada Tu bater na minha porta de novo Eu te juro que eu perco a língua no trevo